e salve salve galera bem-vindos a mais um vídeo para esse delicioso canal espero que você goste e deixa aquele like para fortalecer ajuda a gente chegar a mil inscritos que eu vou estar sorteando mil vbucks para fortnite tudo isso disponível no nosso canal e já tem um sete quatro sete ó o rico dando like para te falar deixa o like o rico tá falando para deixar o like watch out here i come ron and beauty Primeira vitória da Lourdes Primeira vitória da Lourdes A melhor aposta A melhor vitória da Lourdes A melhor vitória da Lourdes Prime time, baby! Prime time da Lourdes 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 Vamos ver a planta É muito legal Eu deixei em cima da minha Eu deixei em cima da minha Eu deixei em cima da minha Matei, matei Toma, toma e matei Matei, matei, matei Caminhado, ele tem nada e matei Não estou Ficando assistindo Ficando assistindo Ficando assistindo Ficando assistindo Ficando assistindo Ah, matei 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 Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Isso, pai Isso, pai Isso, pai Isso, pai Vai ser melhor de novo Opa Zadinha O melhor é ser o melhor Ficando assistindo Br宮 Galera, vamos te rolar aqui se o meu pai não gosta desse nome aqui não. Eu vou te rolar o C.C. Tem o meu nome. Tem, tem o Henrique? Eu não vou segurando em bala. Eu não vou segurando em bala. Level 5. Tem o meu tipo de caça aqui. Joga no meu pai. É o meu pai que tá jogando agora no meu irmão. Eu tô jogando ele. De nada, de nada. 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 Agora o meu... De nada. De nada. De nada. Não, 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 o cara está jogando aqui no meu, para ela, eu vou ganhar, né, com certeza, vai ser o melhor do meu, não entendi, vem com o meu, você não vai ser o melhor, 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 se o melhorar. Minha, está foguindo, medinho, é o medo de ficar, Opa, minha roso, matei a rosa e matei. Mas não, 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 não bateu, olha o melhor do que eu tive, eu vou bater, o melhor do que eu tive, eu sei que eu sou melhor, se você não é inscrito se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos valeu fui